Gema, Ronaldinho Gaúcho, sou do mundo vencedor Oh, 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 eu sou do mundo vencedor Oh, 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 eu sou do mundo, sou guerreiro, voador Sou vencedor das ondas, sou guerreiro, voador Vencedor das ondas, em bergo e não quebro Bato de frente, não vim pra ser galho, sou a semente Tempo ruim tá bom, tempo bom tá ruim Seja dois fortes ou da favela, mando um salve Vou pra galera, me joguei no flor, quando vi já fui Sou guerreiro, voador, vencedor das ondas Sou guerreiro, voador, vencedor das ondas Oh, 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 eu sou do mundo vencedor Oh, 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 eu sou do mundo Sem caô, só no amor, pobre de marré desse eu sou Chorando eu nasci, sorrindo eu cresci Se eu sorri, oh, sim senhor Eu sigo e bom, no alto astral Bola pra frente, que o jogo é legal Se o mundo tá mal, vamos melhorar Força e união é, nós que tá, então Agora é a sua hora Acorde, lute, faça a história Levante a mão pro alto, sente a vibe agora Levante a mão pro alto, faz o V, vitória Oh, 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 eu sou do mundo vencedor Oh, 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 eu sou do mundo vencedor Eu sou do mundo vencedor Nego de água Ronaldinho Gaúcho Tá tranquilo? Tá pra voar lá Eu sou do mundo Tchau Tchau